Olá, meninos e meninas aí das turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, mais uma vez a Pró está aqui, não é? Para desejar a vocês aí uma boa videoaula e a Pró espera aí que vocês estejam atentos a tudo que a gente vai estudar na videoaula de hoje, tá certo? Que consigam aí através dos nossos estudos, né? Através do conteúdo que a gente vai trabalhar nesta videoaula, dar continuidade aos seus estudos, responder direitinho as atividades aí preparadas por seu professor, sua professora. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. E aí, turma, olhem só, nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais. E aí nessa aula de Matemática e Ciências Naturais, nós vamos estudar sobre, olha só, construindo gráfico. Isso mesmo, nós vamos revisar um pouquinho os conceitos de gráfico, né? Observando também a ligação do gráfico aí com outra representação, que é a tabela. Então prestem bastante atenção aí nos conteúdos, naquilo que a Pró vai explicando, para que você consiga aproveitar bastante essa videoaula. Vai começar, para trás justamente aí um gráfico. E isso, esse aí é um gráfico, né? Chamado aí gráfico de setores ou popularmente também conhecido como gráfico de pizza. Mas aí é para trás de uma representação de uma forma diferente, né? Onde as partes aí desse gráfico está contendo alimentos. E a gente percebe através da interpretação desse gráfico aí, quantidades diferentes para grupos também de alimentos diferentes. O que você dá para trás desse gráfico, né? Para iniciarmos aí a nossa aula. Porque para estudarmos sobre gráfico, a gente vai relembrar um conteúdo aí, um assunto que a gente já estudou em videoaulas das anteriores, que é a importância da alimentação. Principalmente quando a gente fala de alimentação saudável. E quando a gente estudou sobre alimentação saudável aí, muitos textos que fizemos leituras, né? E vídeos. Nós percebemos aí que uma alimentação saudável é fundamental para que a nossa saúde, né? Esteja aí, ó, de uma forma legal, né? De uma forma boa. A gente não vai conseguir ser saudável se a gente não se alimentar bem. E o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação variada, balanceada. A gente precisa estar observando não só a quantidade de alimento, mas também a qualidade e a variedade daquilo que a gente come. Porque nós precisamos aí ingerir, né? Nós precisamos nos alimentar com diversos tipos de alimentos para que o nosso corpo tenha aí, a partir disso, todos os nutrientes, todas as vitaminas, né? As proteínas. Tudo aquilo que o nosso corpo precisa para em suas ações aí, não é? Os órgãos e tudo que o nosso corpo faz, ele desenvolve, ele consiga fazer isso de forma completa, de forma dinâmica, de forma que nos deixem aí indivíduos saudáveis. E aí a gente percebe através dessa representação gráfica que existem alimentos que nós precisamos ingerir em uma maior quantidade e alimentos que precisamos ingerir em uma menor quantidade. percebendo também as variedades, né? Que fazem parte aí de cada grupo. E aí esse gráfico nos mostra aí o assunto importante, que é um assunto sobre nossa nutrição, que está relacionado justamente à composição, a de que forma os alimentos vão se organizar, vão se juntar e vão compor o nosso cardápio, vão compor aquilo que a gente vai comer, aquilo que a gente vai ingerir no nosso dia a dia, entre todas as refeições que nós fazemos aí na nossa casa ou na escola. Então, o café da manhã, o lanche, o almoço, né? Eles precisam aí conter características nutricionais que são importantes para o desenvolvimento saudável do nosso corpo. Mas aí a Pró gostaria de saber de vocês, nesse momento, a Pró colocou até uma imagenzinha ali de um profissional, né? Uma profissional, mas também pode ter aí um profissional que se relaciona diretamente com a instrução, com o desenvolvimento de ações educativas, com a preparação de cardápios saudáveis, de estudo dos alimentos, de como cada pessoa precisa se alimentar ou pode se alimentar, que é o profissional chamado nutricionista. Já ouviu falar nesse profissional? De repente já teve até alguma consulta, já ouviu alguma palestra, assistiu algum vídeo, né? De repente tem até alguém aí da família que trabalha com isso, né? Com nutrição. Então, para iniciarmos aí os nossos estudos, né? Para conhecermos um pouquinho mais sobre a importância da nutrição, a gente vai estudar hoje sobre o nutricionista, o profissional que cuida da nutrição. E aí a Pró já inicia perguntando, você sabe o que faz um nutricionista? A função básica de um nutricionista é avaliar o organismo do indivíduo e todas as suas necessidades calóricas no dia a dia. E a partir dessa análise, definir uma dieta personalizada de acordo com as demandas calóricas e nutricionais de cada um. Então, o funcionamento do organismo, né? As necessidades nutricionais, elas variam de pessoa para pessoa. E isso vai estar relacionado ao peso que a pessoa tem, à altura, a alguma doença que a pessoa tenha ou não, se a pessoa pratica exercício. Então, são vários elementos que compõem ali as necessidades nutricionais de cada indivíduo. E o nutricionista é quem faz todo esse exame, né? Que faz toda essa análise para, a partir disso, estabelecer qual o cardápio mais saudável, mais adequado para cada pessoa. E aí a nutricionista está perguntando para você, que tal conhecer melhor a função deste profissional? A PRO trouxe aí a leitura de um texto, onde vai trazer algumas informações relacionadas à ação de trabalho do dia a dia dessa profissão do nutricionista. E aí o texto foi tirado aí desse site, né? Vegan Way. E tem como título o que o nutricionista faz e por que é importante para a nossa saúde. A PRO vai fazer a leitura e aí vocês podem também acompanhar a leitura comigo em voz alta, não é? Para treinar e a oralidade, tá certo? Vamos lá? Acima de tudo, o nutricionista é um educador. Este profissional da saúde de nível superior trabalha com a educação alimentar, ensinando boas práticas alimentares para que as pessoas alcancem objetivos específicos, como tratar e prevenir doenças, emagrecer ou melhorar a performance esportiva. Sempre buscando promover uma melhor qualidade de vida e a saúde física e emocional do indivíduo. Parece simples, mas não é. Nutrição é uma ciência ligada à medicina, que requer bastante estudo e conhecimento sobre bioquímica, anatomia, fisiologia e histologia, mas que também aproxima-se das ciências humanas ao ter que considerar as condições sociais, econômicas e psicoemocionais do paciente, ou grupo de pacientes. O trabalho essencial do nutricionista é buscar o equilíbrio do nível de nutrientes que o corpo precisa para a realização plena das atividades básicas do organismo, mantendo em ordem suas interações, reações e processos. E, dessa forma, prevenir doenças, elevar a performance esportiva, melhorar a estética, trazer bem-estar e garantir a saúde global do indivíduo. Além do conhecimento científico, isso requer flexibilidade, criatividade e paixão pelo ser humano. O que esperar de uma consulta ao nutricionista? Em uma típica consulta nutricional individual, são feitas medições de peso, altura, quantidade de gordura e de massa muscular, avaliados exames bioquímicos de sangue, de fezes, urina, analisados o histórico familiar, fatores hereditários, confirmadas a presença de doenças, além de serem verificados os hábitos alimentares, atividades profissionais e estilo de vida do paciente. Com base nesses dados, o profissional calcula a quantidade dos nutrientes necessários para suprir as demandas do organismo e elabora um cardápio balanceado e individualizado, orientando o paciente sobre a combinação correta de alimentos, horários das refeições e outras informações importantes como o que priorizar e o que evitar. Esta educação ou reeducação alimentar é o que permite ao paciente fazer escolhas e montar um cardápio adequado às suas necessidades e objetivos. A área de nutrição cresce e se especializa a cada dia, por isso é tão importante que o profissional de nutrição mantenha-se sempre atualizado, se especializando e acompanhando novas ideias, práticas e diretrizes. O campo de atuação dos nutricionistas é diverso e está em constante evolução à medida que vão surgindo novos mercados, tecnologias e organizações socioeconômicas. Então, a partir do texto, a gente percebe a importância desse profissional na vida das pessoas, não é? Tanto numa análise, numa orientação individual, quando uma pessoa vai, de forma individual, fazer uma consulta com o nutricionista e, a partir daí, estabelecer o cardápio ideal para a sua alimentação diária, quanto também quando esse profissional trabalha para as empresas, para a organização do cardápio das escolas, não é? Dos hospitais e de outras instituições que precisam, necessitam desenvolver cardápios adequados às necessidades ali das pessoas que estão envolvidas naquele dia. Então, a área de trabalho dos nutricionistas é muito grande e atende aí a diversas situações onde ele vai estudando, vai analisando e montando aí cardápios de alimentação saudável para pessoas de forma individual e também para grupos. E a gente percebe o quanto ele vai lidar aí com o assunto que a gente vai estudar daqui a pouco, né? Que é o tema da nossa videoaula, que é a presença aí de tabelas e de gráficos também. Isso é algo aí, é um material importante, tanto para a instrução, né? E que pode ser produzido por nutricionistas, como também material que eles estudam, né? Para que eles tenham informações suficientes e consigam aí exercer o seu trabalho. E aí, agora, depois da leitura, depois que a Pró já comentou aí sobre o conteúdo do texto, você já sabe o que é que faz um nutricionista? Olha só, eu acredito que sim, não é? Qual a importância aí deste profissional, do nutricionista, né? Por que ele é importante? O que é que ele faz de tão interessante, de tão importante para as pessoas? E aí, para dar continuidade, a gente vai assistir agora a um vídeo que diz assim, mas afinal, o que faz um nutricionista? Oi, pessoal, eu sou a professora Juliana, sou coordenadora do curso de nutrição aqui do Centro Universitário Unifafi. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da atuação do nutricionista. O nutricionista tem diversas áreas de atuação, mas as três grandes áreas de atuação que têm maior destaque são nutrição clínica, área de alimentação coletiva e área de nutrição social. A área de nutrição clínica é onde o nutricionista, ele faz toda a parte de avaliação corporal e toda a parte de planejamento de cardápios para indivíduos em situações de saúde ou de doença. Esse nutricionista, ele pode trabalhar em clínicas particulares, ele pode trabalhar em hospitais, ele pode trabalhar em clínicas multiprofissionais, como por exemplo, uma clínica estética, trabalhando com a questão de perda de peso. E ele pode trabalhar em clínicas especializadas também, como por exemplo, uma clínica de hemodiálise, além da atuação específica dentro do hospital. A segunda área de atuação do nutricionista é a área de alimentação coletiva, que é aquele nutricionista que trabalha com toda a parte de gestão de unidades produtoras de refeições, toda a parte de planejamento de cardápio, toda a parte de controle de estoque, toda a parte de treinamento de pessoal, toda a parte também de controle de boas práticas dentro de uma unidade produtora de refeições. Esses nutricionistas, eles trabalham em pequenos restaurantes de rua, por exemplo, ou em grandes restaurantes, como por exemplo, restaurantes dentro de usinas, restaurantes dentro de indústrias e até mesmo nas prefeituras. A terceira área de atuação do nutricionista é a área de nutrição social, que poucos conhecem, que é aquele nutricionista que trabalha com toda a parte de educação nutricional, com toda a parte de promoção de saúde das coletividades. Então é aquele nutricionista que ou faz um trabalho educativo dentro de uma escola, é aquele nutricionista que trabalha com a melhoria da saúde da população nos postos de saúde e no núcleo de saúde da família. O nutricionista, ele pode trabalhar dentro da indústria, que é um diferencial, inclusive, aqui do NIFA-FIB, que a gente capacita os alunos para trabalhar com o desenvolvimento de produtos alimentícios específicos. E nessa área, que inclusive é uma área de estágio, a gente treina os alunos para cuidar de toda a parte de análises psicoquímicas, microbiológicas e também a parte de elaboração de informações nutricionais, toda a parte de rotulagem e também a parte de propaganda e marketing desses produtos. É isso aí, pessoal. Para mais informações, acesse o site do NIFA-FIB. A gente acabou de ler no texto anteriormente, percebendo aí que a área de atuação dos nutricionistas é muito grande e ele pode atender a necessidades diferentes das pessoas, tanto de forma individual quanto também de forma coletiva. Assim, não é? Na sua rotina de trabalho, é realizar o diagnóstico nutricional dos pacientes, prescrever dietas e suplementos para o equilíbrio da saúde, fazer o controle da qualidade dos alimentos em restaurantes, desenvolver e avaliar produtos a serem inseridos na alimentação das pessoas, entre outras atividades. E aí, em nosso trabalho, estudamos e produzimos gráficos e tabelas. Então, gráficos e tabelas é instrumento tanto para estudo dos nutricionistas, quando eles vão estudar os casos e tentar, dentro do seu sistema de trabalho, promover a saúde das pessoas que eles estão atendendo, quanto também eles vão produzir, através dos seus estudos, gráficos e tabelas, para expor informações para as pessoas. E aí, você já sabe que a tabela é um arranjo sistemático de dados numéricos dispostos de forma, colunas e linhas para fins de comparação. A gente já observou aí que as tabelas, elas podem ter aí diversos assuntos, não é? Podem abordar diversas informações de temas diferentes e que existem alguns itens que precisamos observar, porque a tabela tem uma forma de organizar essas informações quando expõe para quem vai ter contato, para quem precisa ter a informação prestada pela tabela. E a gente percebe que as tabelas possuem um título e que são organizadas em linhas, que correspondem aí aos espaços horizontais e também são organizadas em colunas, que representam aí os espaços que estão verticais, não é? E é cada quadradinho, não é? É cada parte aí do cruzamento entre, justamente entre as linhas e colunas, a gente chama de célula. Mas você sabe o que é uma tabela de dupla entrada? Hum, olhem só. A gente até então tinha observado aí a existência das tabelas e como elas são estruturadas, organizadas, não é? Mas é importante a gente perceber que existem também tabelas que possuem aí formas diferentes de apresentar informação. São as tabelas aí de dupla entrada. Ela é útil para mostrar dois ou mais tipos de dados sobre um item só. Deve ser lida na vertical e na horizontal simultaneamente, para que as linhas e as colunas sejam aí relacionadas. A Pro trouxe o exemplo aqui de uma tabela onde a gente percebe aí a dupla entrada de informações. Então, por exemplo, de um mesmo nome, que nesse caso aqui, André, nós temos informações diferentes sobre eles. nós temos tanto a altura quanto o peso. Então, a gente simultaneamente, né? Nós lemos aí duas informações referentes a um nome só, que é a André. A mesma coisa acontece com todos os outros nomes que estão aqui expostos, né? Na coluna, sobre os nomes e em cada um. Então, a tabela de dupla entrada são aquelas tabelas onde aparecem aí dois ou mais tipos de dados sobre um item sozinho. Que é esse exemplo que a Pro trouxe para mostrar para vocês. Já sabem aí também, não é? Que um gráfico é uma representação de informações obtidas em pesquisas por meio de formas geométricas para facilitar a leitura dos dados. E a gente já sabe aí que os dados de um gráfico eles podem ser apresentados em formatos diferentes. Tem gráficos aí de colunas, gráfico de barras, gráfico de setores ou de pizza, como a gente viu aí logo no início da aula, né? Existem gráficos de linhas, onde a gente observa aí também a existência de linhas para representar a variação dos dados de um gráfico. Então, existem diferentes formas de o gráfico apresentar às vezes a mesma informação. E isso tudo é uma forma de facilitar a leitura das informações, porque a gente observa nos gráficos algo visual, né? Uma linguagem ali não verbal, porque tem representações de desenhos, né? De imagens que nos ajudam a complementar, a interpretar as informações, os dados que os gráficos estão apresentando. E aí a protose, novamente um exemplo, esse aqui é um exemplo de um gráfico de coluna, onde a gente pode perceber aí que a variação dos tamanhos, né? das colunas estão justamente relacionadas aos números que cada coluna representa, aos valores. Então, quanto mais alta a coluna, maior é o número que essa coluna representa. Então, nos gráficos aí podem aparecer também gravuras, desenhos, imagens ilustrativas, que também vão ajudar, né? A compor as informações prestadas aí por essa representação de informação. E aí um gráfico de dupla entrada. Pois é, assim como as tabelas podem apresentar informações relacionadas a um item só, né? Apresentar duas ou mais informações relacionadas a apenas um item, nos gráficos também essa representação pode acontecer. E aí a PRO traz um exemplo, né? Para a gente observar. Hábitos saudáveis da turma. E tem aqui um gráfico onde a gente consegue identificar dentro aqui da interpretação da legenda, né? Que as colunas azuis aí estão relacionadas às informações dos meninos e vermelho às informações das meninas. E a gente percebe que cada item possui duas colunas. Então, para a alimentação balanceada, duas colunas. Práticas esportivas, duas colunas. Oito horas de sono, duas colunas. E lazer também, duas colunas. Então, a gente percebe aí duas informações relacionadas para um item só. Então, por isso também é um gráfico considerado aí um gráfico de dupla entrada. O PROE poderiam ter mais de duas informações? Sim. Em vez de duas colunas, poderiam ter três, ter quatro, não é? Dependendo aí da informação que está relacionada, né? Aquilo que está se querendo passar de informação através de cada gráfico. Então, no caso do gráfico de dupla entrada, apresentará dois ou mais tipos de dados sobre um determinado item. E agora chegou a hora do nosso desafio. Olhem só. Vamos observar as informações na tabela ao lado, né? E o que é que nós conseguimos identificar? A PROE já ensinou aí o que a gente precisa observar numa tabela, né? Então, vai ser bem fácil a gente perceber aí quais são os dados oferecidos, né? Para que a gente observe e compreenda aí as informações da tabela que a PROE trouxe. Olha só. A primeira coisa que a gente vai observar é o título da tabela. Quantidade de refeições saudáveis de algumas crianças. Então, a gente já entende que o assunto, né? Que o tema desta tabela está relacionado a refeições saudáveis. Então, aqui a gente percebe uma divisão nessa coluna. Então, tem informações sobre nomes de crianças. E aqui, verticalmente, as refeições, almoço e jantar. Essa tabela é uma tabela de dupla entrada? Sim, não é? Porque a gente percebe que para cada criança nós temos duas informações diferentes. A informação relacionada à quantidade de refeição saudável no almoço e a quantidade de refeição saudável no jantar. Relacionados à mesma pessoa, relacionados ao mesmo item. Então, nós observamos duas informações relacionadas ao mesmo item. Uma tabela aí de dupla entrada. Então, vamos ler as informações que a tabela nos apresenta. Olha só. Alice, cinco refeições no almoço e sete refeições no jantar. Refeições saudáveis. Lembrando aí o título da tabela. Daniel, sete refeições no almoço e três refeições no jantar. Liz, sete refeições no almoço e sete refeições no jantar. Liz, passou a semana toda se alimentando bem, hein? Heitor, quatro refeições no almoço e seis refeições no jantar. Raquel, somou aí cinco refeições saudáveis no almoço e cinco refeições saudáveis no jantar. Tiago, sete refeições saudáveis no almoço e cinco refeições saudáveis no jantar. Aí a pró continua, olha só. Que tal completar o gráfico de acordo com as informações da tabela? Lembre-se que ambos possuem dupla entrada. Então, a gente também pode observar que as informações trazidas, né? As informações organizadas numa tabela, elas também podem ser organizadas num gráfico. Então, a pró, quantidade de refeições saudáveis de algumas crianças, a pró traz aí a mesma tabela, que a gente acabou de observar os dados, as informações. E agora a pró traz um gráfico que está aí incompleto. A pró já iniciou, não é? Colocando no gráfico as mesmas informações apresentadas na tabela, mas o gráfico está incompleto. E a gente vai observar que as informações aí, né? Trazidas pela tabela, elas podem sim ser organizadas num gráfico. Lembrando aí que ambos, né? Tanto a tabela quanto o gráfico, possuem dupla entrada. Então, vão ter aí duas informações diferentes para a mesma pessoa, para o mesmo item. A pró está falando pessoa porque, no caso, cada item aqui se refere a um nome, né? O nome de uma pessoa. Então, vamos lá. Aí, para a Alice, essas colunas aqui é um gráfico de coluna. E a gente consegue perceber, não é? Que cada quadradinho corresponde justamente a uma refeição. Então, verticalmente, a gente vê a numeração aqui de 0 até 8. E essas numerações aqui, elas indicam quantidade de refeições. Aí, tem uma coluna azul e uma coluna vermelha. A coluna azul está relacionada à quantidade de alimentação, de refeição saudável para o almoço. E as colunas vermelhas estão relacionadas à quantidade de refeições saudáveis para o jantar. Então, vamos lá. A Alice, segundo a tabela, a Alice possui 5 para o almoço, 5 refeições no almoço e 7 para o jantar. Então, a gente observa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a Alice aí já está com as suas colunas, né? Seguindo as mesmas informações da tabela. Então, não tem o que a gente fazer, a gente completar. Vamos passar agora para a Bruna. Olhem só, Bruna não tem a coluna que representa a informação para a quantidade de almoço. Então, a gente precisa observar lá na tabela. 4, olha só, 4 refeições saudáveis no almoço para a Bruna. Então, a gente precisa completar essa coluna. Então, se ela tem 4, a gente vai preencher quantos quadradinhos, né? Ó, até o número 4. Então, 1, 2, 3, 4. Pronto. E possui aqui 4 refeições para o jantar. 1, 2, 3, 4. Pronto, ok. Diogo. Diogo já está aqui com as suas informações, tanto para o almoço, quanto para o jantar, completos, não é? 6 para o almoço e 4 para o jantar. A gente vai passar para a Fábio, então, ó. Aí, nas colunas de Fábio, a gente percebe que ele não tem coluna representativa dos valores aí, nem para o almoço, nem para o jantar. Segundo a tabela, são 5 refeições saudáveis no almoço. Então, vamos completar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E segundo a mesma tabela, são 6 refeições saudáveis para o jantar de Fábio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, coluna completa. Agora, passamos para Daniel. Daniel já tem as suas colunas completas aqui, não é? Tanto para o almoço, quanto para o jantar. 7 do almoço e 3 para o jantar. Agora, Liz. Liz possui aqui apenas a representação da coluna, não é? Do almoço, mais falta aqui a coluna que representa a quantidade do jantar. E a gente já observa aqui que são 7. Então, a coluna precisa ter aqui para encher 7 quadradinhos, não é? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então, as colunas que determinam aí os valores para as refeições saudáveis de Liz já estão completas. Agora, aqui, as colunas para as refeições de Heitor. Heitor, tem 4 no almoço e 6 no jantar. Já estão completas também. Agora, Raquel. O Raquel não possui nem colunas, nem representando o almoço, nem o jantar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Preenchemos, então, as colunas para Raquel. E, Tiago, as colunas aí também já estão completas. Veja, então, o gráfico depois de acrescentar todos os dados. Então, agora, né? O gráfico aqui de dupla entrada está completinho. Agora é com você. Perseguimento agora com a atividade que a sua própria professor preparou, tá certo? E a gente se encontra, turma, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto